Começou nesta quarta-feira o projeto de empregabilidade no bairro São João, em Pato Branco. A agência do trabalhador descentralizou uma equipe para atender a população que procura uma oportunidade no mercado de trabalho. Tivemos uma aceitação da população que veio, foram mais de 40 pessoas buscando as oportunidades que o mercado de trabalho está propiciando e também a qualificação. Então, nesta manhã nós já tivemos palestras e estamos tendo agora as rodadas de entrevista com duas empresas. E queremos então reforçar o convite para os moradores do bairro Planalto, Bela Vista, Alto da Glória, Vira São Pedro, que venham até o CRAS, se informem que todo início de mês, na quarta-feira, das 8h30 até o meio-dia, a agência do trabalhador estará aqui com o painel de vagas, todas as vagas disponíveis para você. E também os cursos com relação ao Qualifica Pato Branco e novas parcerias que vamos estar trazendo aqui, implementando junto ao bairro São João. O responsável pela agência revela que outros bairros deverão ter ações como esta, do bairro São João. Estamos programando já, agora para o mês de junho, a agência do trabalhador itinerante. O primeiro bairro, nós vamos estar indo para o bairro Gralha Azul, Planalto e São Roque do Chupim. Logo, nós vamos estar passando o cronograma das ações e quais empresas que estarão nos acompanhando nessas descentralizações. A coordenadora do CRAS do bairro conta como surgiu a ideia. Há 30 dias eu entrei em contato com o Fabrício, que cordialmente ele se prestou a disposição para estar vindo aqui no CRAS, para estar fazendo esse trabalho em conjunto, a parceria de fortalecimento dessas famílias, para o primeiro trabalho, encaminhamento de demais vagas de trabalho, para o pessoal, as famílias aqui atendidas. Ela comemora a atividade e o comparecimento da população. No primeiro momento veio 40 pessoas e estamos ainda a manhã toda acompanhando eles. Com o recado para as próximas edições. Isso, toda a quarta-feira, toda a início de quarta-feira do mês, vai estar aqui no período da manhã, a agência do trabalhador.